Foi um final de tarde de movimento no estádio Os Pioneiros. Famílias e amigos foram até o local para aproveitar o último dia para comprar ingressos com desconto para os Jogos do Azures no Paranaense. Contadores auxiliaram os trecedores no processo de compra. A Rosane e a Jocely garantiram ingressos para elas e para a família. Vamos participar todos os jogos, adquirimos o pacote já. E vão vir em família? Em família. Seu Avelino Perusso garantiu os seus ingressos e os do Neto. Todos os jogos eu venho assistir. E hoje o senhor adquiriu o sócio torcedor? O sócio torcedor. O senhor vai vir sozinho ou vai trazer alguém? Eu sempre venho com o Neto junto. O barbeiro Tom Reis também comprou ingressos para apoiar o Azures. Eu já comprei para todos os jogos aqui, né? E esperamos comprar o próximo. Quando tiver no mata-mata ali também vamos comprar. A diretoria quer aproximar cada vez mais o torcedor da equipe. Sabemos que o futebol é a maior paixão do brasileiro, mas nesse momento que as famílias estão aqui no estádio é um momento de muita alegria. E de novo, agora é a responsabilidade da equipe corresponder no campo, que os resultados possam vir e que a gente possa atingir os objetivos, que é levar o sudoeste do Paraná para o calendário nacional, para 2025 a gente ter o brasileiro. Além de comprar ingressos, quem foi ao estádio pôde acompanhar o treino. O Azures tem um elenco de 33 jogadores que vem treinando desde outubro no CT em Marmeleiro e no começo de janeiro a equipe mudou-se para Pato Branco. A estreia nesta quinta-feira, dia 18, em Cascavel. E domingo joga em casa contra o Atlético. Que nós possamos ser uma equipe com personalidade, com essa estreia com Cascavel, com uma equipe difícil lá fora, mas que entendemos rapidamente esse campeonato, que é tiro curto e que a gente possa fazer um campeonato seguro para dar o calendário a Azures e também para todos aqui aumentar o patamar. Para isso, o torcedor é importante, decisivo. Com a torcida, com tudo que a gente fez de mobilização, dessa mudança de estar aqui perto do torcedor de estar morando em Pato Branco, que no domingo a gente possa estrear em casa e estrear com vitória. Torcedor é tudo. É o combustível, é a energia que o atleta precisa. Ele sabe que o torcedor, ao mesmo tempo que ele apoia, é o que vai fazer a crítica. Nós estamos nesse meio, nesse mundo, a gente tem que saber conviver com isso. Mas eu vou te dizer, não tem coisa melhor você chegar no estádio e ver que o torcedor está presente, jogando junto. Isso faz total diferença, porque quando a gente vai para o outro lado, a gente sabe como é que funciona. Então, é nos criar aqui dentro do Pioneiros uma atmosfera de uma equipe vencedora, uma mentalidade vencedora, para a gente poder se unir e andar de mãos dadas nesse campeonato. E aí